Olá, bom dia alunos e alunas, eu sou o professor Carlo Romani e estamos chegando à última aula do curso de História Contemporânea 2, aula 12, que é a aula que trata de fundamentalismos, migrações no mundo globalizado. Bem, antes de tudo, eu acho que é importante que a gente faça uma pequena retrospectiva dessa segunda metade do século XX, porque com o fim dos imperialismos, principalmente do inglês e do francês, surge no Oriente Médio uma nova forma de se pensar a política no mundo árabe, que a gente já estudou e que levou ao surgimento, à construção do nacionalismo árabe, no qual os nomes principais, se não o principal nome, foi o Gamal Abdel Nasser. O nacionalismo árabe persiste até hoje na forma de que muitos governos, governos daquela região, por exemplo, o governo do Egito, da Líbia e da Síria, eles ainda são repúblicas claramente governadas, às vezes por civis, mas geralmente por militares. Então, o modelo do nacionalismo árabe que vingou é um modelo republicano mantido de uma forma bastante autoritária, em que o uso do exército se faz necessário. Entretanto, nesse mesmo mundo árabe e no mundo islâmico, há uma grande controvérsia no sentido de que a república idealizada por muitos não seria uma república laica no modelo das repúblicas ocidentais, daquelas originadas desde a Revolução Francesa, mas um modelo de república na qual a lei que deveria vigorar não seria a da Constituição, mas sim uma lei que segue o Corão, a Sharia. O primeiro país que conseguiu implementar uma revolução de caráter islâmico na história e levou ao poder um governo republicano e islâmico, portanto, uma mistura da ideia republicana do Ocidente com a lógica teocrática que perpassa ainda o Islã, foi o Irã, em 1979. A revolução do Ayatollah Khomeini, que está muito bem explicada no caderno didático, ela destronou o Chá Reza Palévio, um governo aliado dos norte-americanos e do mundo britânico, principalmente, instituiu uma república islâmica que durou muito tempo e, de certa forma, perdura até hoje, uma vez que, mesmo havendo um presidente civil no Irã, é a autoridade do Ayatollah quem, digamos, tem a última voz. A partir da Revolução Islâmica, uma série de tentativas insurrecionais caracterizadas pelo avanço do islamismo religioso, principalmente em sua vertente xiita, que é aquela que permite um republicanismo, surgiram na Argélia, a Frente de Salvação Islâmica, no Egito, que já havia desde os anos 30, os irmãos muçulmanos, a nação do Islã, ela recobrou forças, principalmente após o primeiro fracasso da primavera árabe recente. Então, existe uma série de tentativas de instauração de governos no mundo árabe e também no mundo islâmico, que vai além do próprio mundo árabe, e baseadas principalmente num discurso religioso e na tentativa de transformação desses estados em repúblicas ou a manutenção de monarquias governadas efetivamente por um governo religioso. A Arábia Saudita, nunca houve um governo republicano nela, é um governo monárquico desde o período da Primeira Guerra Mundial, quando ela se estabelece, de fato, como estado independente, e todos os outros estados da região da Península Arábica, também seguem um pouco essa característica. Mas ela se expande em direção a áreas do mundo árabe, que são aquelas em que outrora, pelo menos no segundo pós-guerra, o nacionalismo havia entrado de uma forma mais consistente, associado aos valores ocidentais do republicanismo. Mesmo nessas áreas, há hoje uma grande fragilidade nos governos republicanos que as governam. Então, a gente pode entender que a Revolução Islâmica, ela é um para-efeito da geopolítica internacional, no Oriente Médio, um grande ponto de mutação, porque, a partir dela, o Islâm, ele deixa de estar numa situação defensiva como protagonista político e ele assume, de fato, esse protagonismo político. Isso causa uma perturbação daquilo que o Ocidente entenderia como uma ordem já previamente estabelecida. Bom, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante frisar e que a gente tem que, necessariamente, abordar nessa aula conclusiva, a aula 12, porque o século 21 mostra, cada vez mais, o avanço da religião islâmica no mundo. Já é a maior religião em termos demográficos, ela superou o cristianismo há, pelo menos, 40 anos, em número de pessoas que a praticam. E, aqui no Brasil, como nós estamos ainda muito distantes daquilo que, de fato, ocorre, digamos assim, na parte do mundo mais dinâmica, que seria o hemisfério norte, principalmente, essa região histórica do Mediterrâneo, entre a Europa e o Oriente Médio, ainda talvez tenhamos pouca percepção da importância do crescimento do Islâm. Então, me parece que estudar esse fenômeno é fundamental para que a gente possa entender o avanço do século 21 para os anos seguintes. Não necessariamente ligado a esse fato, mas, de certo modo, correlacionado, o fortalecimento de uma política religiosa no mundo árabe e no mundo islâmico fez com que grupos, que são chamados fundamentalistas, porque eles pregam um retorno a valores e costumes muito ligados à discussão originária da religião, o fundamentalismo islâmico, como se diz, mas também gerou uma contrapartida do ocidente, que é o crescimento de um fundamentalismo protestante, muitas vezes associado ao neopentecostalismo em países latino-americanos, como o Brasil, mas que, de certo modo, ele é uma reação ou uma defesa contra aquilo que esses cristãos fundamentalistas entendem que seja um avanço de grupos fundamentalistas islâmicos, que, muitas vezes, para o ocidente estão diretamente vinculados àquilo que os governos ocidentais caracterizam como terrorismo. Então, parece que é importante também, esse outro conteúdo da aula 12, que é muito atual, a discussão sobre o surgimento e o crescimento dos fundamentalismos no mundo. Seja ele os fundamentalismos de origem islâmica, seja ele os fundamentalismos de origem cristã, principalmente no mundo da cultura protestante. Um outro ponto que encerra esse curso de Contemporânea 2 é o entendimento, como o professor que escreveu essa aula 12, o professor Máximo Charreta, já na sua página 161, ele coloca migrações e multiculturalismo rumo a uma sociedade mundial e coloca uma interrogação. A globalização tão decantada como um fato irreversível, do ponto de vista, talvez, econômico, o capitalismo, efetivamente, ele se expandiu por toda a esfera do globo terrestre, então, quase não há nenhuma área que escape ao mundo capitalista. Mas, em contrapartida, do ponto de vista da cultura, o que se percebe de uma forma cada vez mais consistente a partir de 1990, digamos assim, da última década do século passado, é o ressurgimento de fenômenos culturais e ligados a nacionalismos de pequeno porte em quase todo o mundo, inclusive colocando em discussão a organizações complexas do ponto de vista geopolítico, como a própria União Europeia, que têm sofrido ataques no sentido de que alguns países integrantes a ela, devido à influência de uma participação da população mais nacionalista, abandonassem esse núcleo unificado em favorecimento de uma cultura nacional mais específica. No mundo da ex-União Soviética, isso ficou patente, o esfacelamento do Império Soviético, digamos assim, do Estado Socialista Soviético anterior, e que permitiu o surgimento de uma grande quantidade de repúblicas e de culturas locais, e isso perpassa, digamos assim, o mundo inteiro. Então, portanto, a ideia de uma globalização que seria capaz de unificar os povos, se do ponto de vista da lógica do capital e da difusão dos valores da economia de mercado por praticamente todo o mundo é verdadeiro, do ponto de vista das culturas locais, dos valores religiosos e das práticas e costumes comuns no território, aparentemente não está se consagrando. Muito pelo contrário, o que nós temos visto é um ressurgimento de valores muito ligados às culturas locais e que geraram termos como o multiculturalismo, hibridismo cultural, transformações culturais e fenômenos de resistência cultural, muitas vezes também associados a questões de caráter étnico. Portanto, o objetivo dessa aula 12, como um todo, foi tentar encerrar o curso de Contemporânea 2 de uma forma reflexiva, mostrando a importância do surgimento da Revolução Islâmica e numa parte do mundo que talvez seja aquela que, nesse momento da história, seja, de fato, do ponto de vista da força política e populacional, o único espaço global em que há um claro contraste à ocidentalização do mundo através do capitalismo, o entendimento de que os fundamentalismos provocados por esse fenômeno de resistência ao capitalismo de caráter religioso se foram nascidos ou, pelo menos, se desenvolveram inicialmente no mundo do islamismo, têm as suas contrapartidas no cristianismo e, principalmente, nas áreas do mundo protestante, que, não por acaso, é aquele em que liderou inicialmente e ainda está à frente da corrida capitalista no Ocidente. E esses fenômenos também estão associados a uma não aceitação do ponto de vista da globalização, de uma estandarização dos costumes e dos valores culturais, o que tem provocado, mundo afora, o ressurgimento de valores e fenômenos característicos das culturas locais. Para encerrar esse ponto, um outro fato que ocorre com uma grande incidência desde a última década do século XX, é que se nós não temos mais guerras mundiais, guerras que envolvem todas as nações, o que temos visto é a profusão de pequenas guerras locais, principalmente nas áreas do planeta em que estiveram sob o domínio do imperialismo britânico e francês, na África e no mundo asiático. A profusão dessas microguerras tem levado a fenômenos de deslocamentos populacionais intensos, esses fenômenos receberam o nome de diásporas e essas diásporas geraram uma quantidade de refugiados que, em outros tempos da história, no final do século XIX e mesmo durante as guerras, não conseguiram atingir um volume demográfico como existe hoje no presente, paradoxalmente, num período da história que grande parte do Ocidente, da cultura capitalista, pensou que poderia se tratar o fim da história. Então, com isso, a gente quer encerrar essa breve exposição da aula 12, mostrando que a história sempre é um espaço aberto, ela permite e não segue uma teleologia, ou seja, nós não podemos predizer o futuro em função do passado, mas podemos detectar um pouco tendências que ocorrem em função dos deslocamentos que vêm ocorrendo nos últimos anos e que o século XXI está já mostrando e tende a mostrar que valores e ideias que definitivamente estariam consagradas, como a difusão capitalista mundial, os termos da globalização, o fim da história, aparentemente, estamos muito longe de podermos pensar nesses termos. e que, muito pelo contrário, o que temos visto é a profusão contínua dos elementos vitais da construção da vida nas localidades e nos territórios com base em suas culturas.